Com o objetivo de promover uma campanha Natal Solidário forte para atender o maior número de crianças carentes, a Prefeitura de Rio Branco, por meio de suas servidoras, iniciou nesta tarde um chá solidário. Esse chá solidário foi realizado aqui no Jardim da Prefeitura com o objetivo de arrecadar brinquedos para ser distribuído às crianças carentes por meio da SASDH, como explica a secretária Mafisa Galvão. A Prefeitura de Rio Branco teve essa iniciativa, por meio de seus funcionários, de lançar essa campanha que seria o Natal Solidário, para levarmos lembrancinhas presentes às crianças de famílias carentes, que precisam da atenção da Prefeitura, do poder público e também da assistência social. O prefeito Tião Bocalon gostou da iniciativa, enalteceu o trabalho das servidoras, segundo o gestor, o Natal tem que ser celebrado todo dia. É um primeiro trabalho, é um primeiro chá para angariar, como vocês podem ver, essa quantidade que já veio hoje aqui de presentes, para que a gente possa deixar felizes algumas crianças. A gente sabe que não dá para deixar todas felizes, que a quantidade de crianças que gostariam muito de receber um presentinho é muito grande. Mas eu tenho certeza que com esse trabalho que está sendo iniciado hoje, até o final do ano, nós teremos um bocado de presentinhos para poder levar até as crianças no dia de Natal.